Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando aí como você está ativando ou desativando o teclado com uma mão Pessoal, você que tem interesse aí de estar ativando ou até mesmo estar desativando Essa função aí para estar usando o teclado com uma mão Mas não sabe como? Vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, eu estou usando aqui um J5 Prime E para você estar aí ativando ou desativando o teclado com uma mão Você vai estar aí acessando o seu teclado pessoal Você está acessando aí o teclado do seu dispositivo Entrou aqui no teclado pessoal, você pode ver que tem essa setinha aqui indicando para baixo Você clica nela Clicou na setinha pessoal, aqui ele vai estar mostrando a opção de teclado para uma mão Clicou na opção de teclado para uma mão Automaticamente ele já deixa aqui o seu teclado aqui para você estar usando aqui só com uma mão Pode ver que ele adaptou aqui para eu estar usando só com a mão direita Vai facilitar bem mais para eu usar aqui só com uma mão Caso você prefira estar usando aí a sua mão esquerda É só você mudar aqui nessa setinha que ele vai mudar para a mão esquerda Caso você queira voltar aí para o tamanho normal que ele está aí desativando o teclado para uma mão É só você clicar nesse ícone aqui em cima pessoal Que ele vai voltar aí para o tamanho normal do seu teclado aqui do seu aparelho Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau